E o Centro de Blumenau vai estar movimentado neste sábado. É que tem mais uma edição do Stamptish na Rua 15 de Novembro. A Ariana Fonseca vai ter mais informações pra gente agora. Eu já estou aqui na Rua 15 de Novembro, bem no Centro de Blumenau, onde vai acontecer amanhã o tradicional Stamptish, uma festa bem conhecida aqui na região. Bom, ao meu lado eu estou com o coordenador-geral do evento, Norberto Metti, que vai dar mais informações sobre essa festa. Boa tarde, Norberto. Qual a novidade aí pra esse ano? Boa tarde. Olha, são poucas as novidades. Os grupos têm algumas alterações, evidentemente alguns grupos novos, 240 grupos, as alterações que acontecem são com relação à planta. Sempre há um remanejamento na planta, necessidade de mudar alguma coisa. Alguns locais em que os grupos estão muito juntos, você precisa separar. Talvez a grande novidade seja realmente o espaço gastronômico que nós começamos a implementar no ano passado, que fica em frente ao edifício catarinense. É um espaço com comida, com cerveja artesanal, com bandinha típica alemã, destinada às pessoas que não têm grupo de Stamptish, especialmente os turistas que estão nos nossos hotéis. Então tem uma alternativa pra quem quiser vir pra Rua 15 e participar da festa. De resto, a festa começa como sempre, às 6 horas da manhã os grupos começam a montar, o trabalho todo já começa hoje à noite, e a festa termina às 6 horas da tarde. 10 mil pessoas praticamente, mais o público que vai vir pra Rua 15, porque o comércio está aberto, são mais 6, 7 mil pessoas, portanto, uma festa pra mais de 15 mil pessoas. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Norberto Metti. Bom, e o trânsito aqui no centro de Blumenau já vai ter alteração hoje à noite. A partir das 10 horas, a via entre as ruas Nereu Ramos e Amadeus da Luz vai ser fechada para os veículos pra fazer aí a montagem do evento. Durante o período da interdição, a Rua Nereu Ramos vai ficar em mão dupla entre as ruas 7 de setembro e 15 de novembro. A liberação do trânsito por aqui vai acontecer aos poucos a partir das 6 e meia da noite deste sábado. Bom, Joelson, e é sempre bom lembrar, se beber, não dirija. Voltamos com você aí no estúdio. É isso, o recado da Ariana Fonseca, portanto, falando do Stamptish, movimentação muito grande no centro de Blumenau neste sábado.